Que doch! Mosca, mosca, assim não se lhe mata Ai, tirilumpeu, ai, ai, tirilumpeu Eliza, Eliza, assim não se lhe mata Ai, tirilumpeu, ai, ai, tirilumpeu Ai, flor! Um sábado, nem uma palavra A nevera com nós não vai alcançar E passou a minha filha mais linda Tive coragem e comecei a falhar Mosca, mosca, assim não se lhe mata Ai, tirilumpeu, ai, ai, tirilumpeu Elisa, Elisa, assim não se lhe mata Ai, tirilumpeu, ai, ai, tirilumpeu Que vai? Ei, ei! Um sábado, nem uma palavra A nevera com isso não vai alcançar E passou a minha filha mais linda Tive coragem e comecei a falhar Mosca, mosca, assim não se lhe mata Ai, tirilumpeu, ai, ai, tirilumpeu Elisa, Elisa, assim não se lhe mata Ai, tirilumpeu, ai, ai, tirilumpeu Que vai? Mosca, 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 ai, tirilumpeu Elisa, Elisa, assim não se lhe mata Ai, tirilumpeu, ai, ai, tirilumpeu Que delícia é? I'll search it there